O Cauê Henrique tem apenas 12 dias de vida. Hoje ele está amamentando na mãe, mas ele já precisou ser amamentado pelo estoque do banco de leite do hospital. A Tatiana, mãe do Cauê, já sabe muito bem a importância da amamentação e conta que quando puder, pretende ser doadora. A amamentação é bom para a saúde dele, para a minha, e é bom sempre doar também, doar leite, porque todas as crianças precisam. O meu também precisou também, e agora ele está tendo, mas quando eu tiver bastante também vou vir doar. E a doação da Tatiana vai ser muito bem-vinda, porque atualmente o freezer que armazena o estoque de leite está desta forma, quase vazio. A falta de leite ocorre em determinadas épocas do ano, e não é apenas no hospital de Tubarão. Para a coordenadora do setor, a situação ocorre porque não há uma frequência nas doações. A gente tem mãe que doa uma semana, duas, um mês, dois meses, e essas mães vão parando de doar, e geralmente vão entrando outras mães para doar leite. Às vezes, pouquinho, é o mínimo, mas tudo ajuda. Como a gente está com a UTI neonatal muito cheia de nenéns primaturos, e às vezes a mãe ganhou em outra cidade, essa mãe ainda não está aqui para tirar o leitinho dela, e a gente tem que usar o leite pastorizado. Para fazer a doação não é difícil. Toda mulher que estiver em período de amamentação e tiver leite sobrando, pode contribuir. A primeira parte do processo é preencher um questionário. Existem alguns pré-requisitos, como ter feito no pré-natal o teste de HIV, hepatite B, sífilis, além de não ser fumante e não usar droga ilícita. As doações vão beneficiar tanto os recém-nascidos da UTI neonatal, quanto os bebês que, por algum motivo, não estão sendo amamentados pela mãe. Ela entra em contato conosco pelo 0800-643-0140 ou 3631-7149. Nós vamos fazer um cadastro dessa mãe, vamos entregar um kit com touca, com máscara, com vidro esterilizado, já com rótulo, e vamos dar o folder.